O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já começaram a apurar o que levou à queda do avião que aconteceu hoje no bairro Caissara, em BH. O corpo de Hugo Fonseca da Silva, de 38 anos, foi retirado da aeronave depois que a equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos chegou ao local, sete horas após o acidente. É o que estava junto aos destroços da aeronave, que o CNIP veio avaliar o foco na aviação, então ele só liberou agora. As outras três pessoas que estavam no avião foram levadas para o Hospital João XXIII. O piloto da aeronave, Alain Duarte de Jesus Silva, de 29 anos, teve 90% do corpo queimado. O dono da aeronave, Israel Campras dos Santos, de 33 anos, e o amigo dele, que também é piloto de avião, Tiago Funge Alberto Torres, de 30 anos, sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus. Além do passageiro do avião, morreram no acidente Pedro Antônio Barbosa, de 54 anos, e Paulo Jorge de Almeida, de 61 anos. Um deles estava dentro de um dos carros incendiados, e o outro passava pelo local. O monomotor Sirrus SR20, prefixo PR-ETJ, foi fabricado em 2007, e não tem caixa preta. Para esse professor de engenharia aeronáutica, o avião é seguro, e possivelmente teve perda de potência do motor. Pelo tempo, você acha que foi possível acionar o paraquedas ou não? Eu acho que não, embora o paraquedas esteja no chão lá, se ele for acionado, ele não tem muito tempo. O paraquedas tem uma velocidade para ser acionado, ele tem uma distância muito grande do avião. E ele pode ter aberto, só antes dele tocar na pista, talvez o paraquedas tenha aberto e dar uma segurada nele. Por isso, o pessoal talvez tenha sobrevivido por causa disso. A ANAC informou que a inspeção anual de manutenção e o certificado de aeronavegabilidade do avião estão em dia. E o aparelho estava apto a voar. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai investigar as causas do acidente. No último dia 13 de abril, um avião caiu na mesma rua. O piloto morreu. Com medo, os moradores do bairro pedem mais segurança. Cerca de 30 moradores se reuniram em uma praça do bairro. Eles querem a interdição do aeroporto Carlos Prats, que opera voos particulares e é utilizado na formação de pilotos. Ele representa muita coisa boa, é manutenção de aeronaves, é transporte de empresários, sim. Mas e a vida das pessoas? Também precisam ser preservadas. Isso tem que ser pensado. Talvez uma fiscalização maior. A gente não sabe o quê, mas a gente está tentando descobrir como chegar a um denominador comum. E de acordo com a CEMIG, 233 clientes estão sem energia elétrica na região do acidente. A previsão é de que o serviço seja restabelecido no fim da noite de hoje. E agora é o momento de abrir o coração para receber...